Você acredita que o seu filho também é capaz de somar todos esses números que estão piscando na tela e acertar o resultado, assim como o meu aluno laranjinha? Eu vou repetir esse vídeo aqui com ele maior para você acompanhar os números melhor, ok? Escreva a resposta. A resposta é 3.768, quem acertou? Sim! Oi, oi, eu sou Samira Tanaka e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como esse laranjinha conseguiu fazer esse cálculo em questão de segundos e foi campeão dessa prova no Campeonato Brasileiro de 2022. Mas antes, se você acha que o laranjinha do vídeo arrasou, já deixa o seu like aqui embaixo para ele e não se esquece de se inscrever no meu canal, beleza? Pois bem, muitas pessoas acreditam que ter habilidade com números é algo congênito das crianças, ou seja, que as crianças que possuem essa habilidade já nasceram assim, como se o destino já tivesse sido escrito. Seu filho é de humanas e lidar com números será para sempre o desafio dele. E por que será que alguns papais e mamães têm essa crença? Por causa da abstração. O conceito matemático é apresentado de forma abstrata, que é contrária da forma como uma criança conhece o mundo. Para para pensar aqui comigo. No começo da vida, as crianças seguram as coisas e ficam olhando, jogam para longe, mexem para lá e para cá para ouvir o barulho, colocam na boca. Ah, elas usam os sentidos para conhecer determinada coisa, justamente porque é por meio deles que conseguimos analisar a concretude. Então, atenção, a habilidade ou a falta de habilidade com números não é congênita do seu filho. Seu filho só precisa conhecer o mundo, nesse caso, o conceito matemático, de forma diferente do modelo tradicional, de forma concreta. Afinal, a abstração é o luxo de um especialista e não de uma criança que está conhecendo novos conceitos, não é mesmo? E agora você pode estar se perguntando, então como que o Laranjinha Campeão conseguiu fazer a soma daqueles números piscando tão rápido na tela se ele não estava usando nada concreto nas suas mãos? Ótima pergunta, vamos lá! O Laranjinha iniciou o treinamento do número amigo usando essa calculadora concreta e cheia de bolinhas. Usou nas mãos mesmo, movimentando essas bolinhas para cima e para baixo com esses dois dedinhos. Calma, não é nada complicado! E para te provar, tem alguns vídeos aqui no meu canal para você poder entender melhor e direitinho sobre toda essa movimentação de bolinhas e dedos. Mas antes, deixa eu terminar de te explicar. Fica por aí, hein? Bom, conforme o Laranjinha foi avançando no meu treinamento, ele foi adquirindo a habilidade de visualizar essas bolinhas subindo e descendo apenas na imaginação, sem encostar os dedinhos nesse objeto concreto. Você e seu filho querem tentar? Então, bora lá! Se eu falar para vocês que para fazer 1 mais 1 usando esse objeto concreto, eu subo 1 bolinha e depois mais 1 bolinha, ficando aqui com 2 bolinhas. Então, o resultado é 2, certo? Agora, para vocês entenderem o que o Laranjinha fez no vídeo, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem uma tela branca, sem nada. Beleza! E aí, nós vamos fazer 2 mais 1 do mesmo jeito do Laranjinha. Imaginamos, então, 2 bolinhas subindo e depois mais 1 bolinha subindo. Conseguem enxergar 3 bolinhas, uma embaixo da outra, somente na imaginação, igual aqui no meu objeto concreto? Oi! Pode abrir os olhos, tá? Tcharam! Prontinho! 2 mais 1. Vocês conseguiram imaginar que são 2 bolinhas subindo e depois mais 1 bolinha subindo, ficando 3 bolinhas no resultado. Esses são os dos primeiros passos que os Laranjinhas dão no meu treinamento. E conforme vão avançando, conseguem imaginar cada vez mais bolinhas se movimentando, ou seja, calcular números maiores e de forma cada vez mais rápida. Muito legal, né? Agora sim, você e seu filho podem ir explorar os vídeos do meu canal para conhecerem mais sobre tudo o que eu falei das bolinhas se movimentando aqui. Beleza? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho